Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Hoje é dia 15 de novembro de 2017 e se tudo correr bem vocês vão ver este vídeo hoje. Estou aqui no Jardim das Amoreiras a pedido de um de vocês. Vocês pediram para vir aqui e eu vir aqui fazer um vlog. Quero desde já mandar um beijinho para a Sheila do canal O Meu AP e para todos vocês, para o Marco Peixoto, que ele também tem aqui um canal. Um grande beijinho para ti, Marco. Para a minha família toda, para os novos subscritores. E quero-vos comunicar que os vídeos a partir de hoje vão estar disponíveis às quartas à tarde, à noite, e aos sábados também à tarde, à noite. Está bem? E também quero-vos dizer que é assim, eu não vou mais subscrever canais que venham ao meu canal e pedir para retribuir. Eu não vou, porque é assim, se vocês vêm subscrever o meu canal é porque vocês querem. Eu não sou obrigada a subscrever todos os canais. Eu tenho visto e tenho reparado que eu tenho, acho que é 500 e tal inscritos e tive 200 e tal visualizações. O que não corresponde ao meu número de subscrições. Algumas pessoas subscrevem, depois tiram a subscrição e acho que isso é uma grande falta de respeito para todos nós que estamos aqui a lutar. Estamos aqui nesta comunidade a trabalhar para os nossos canais e também a criar conteúdo para vocês. Acho que não é justo, porque eu vejo os canais todos, tento ver os canais todos e depois as pessoas não retribuem. Ainda ontem, numa live, uma menina que eu já subscrevi o canal dela há bastante tempo, vem pedir a subscrição. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quer dizer que a menina não está a ver o meu conteúdo, não está a ver a minha subscrição, os meus vídeos. Então, para que isso não aconteça mais, peço imensa desculpa, mas vou ver os vossos comentários e vou ver, eu sei que também há pessoas que não comentam algo, mas que são fiéis. Aí sim, eu vou ver os vídeos. Agora, pessoas que venham para o meu canal ou para o canal de outras pessoas e pedir para subscrever, eu não vou subscrever mais. Se quiserem subscrever o meu canal, muito bem, se não quiserem, não subscrevam. Peço imensa desculpa de estar a ter que ter esta conversa convosco, mas infelizmente isto já se anda a passar há muito tempo. Tenho visto outras meninas também a queixarem-se do mesmo e realmente é muito triste e muito chato nós sermos fiéis e as pessoas não serem fiéis para nós. Por isso mesmo, a partir de hoje, só vou retribuir a pessoas que venham das lives e só vou me inscrever nos canais que eu gosto e pessoas que venham subscrever o meu canal só para ganhar subscritores, só com sede dos subscritores. Peço imensa desculpa, mas isto não vai acontecer. Então, estou aqui no Jardim das Amoreiras, como vocês podem ver, é um jardim muito bonito, é pequenino, estão a ver. Ali atrás tem um parque para as crianças ali, estão a ver. E também tem um cafezinho, que eu julgo que foi onde um de vocês esteve a comer a tosta mista, não é? Eu não me lembro do nome do menino que me pediu este vlog, mas eu resolvi vir aqui fazê-lo para vos fazer a vontade, porque também eu gosto de passear neste tipo de jardins. Aqui temos uma fontezinha que está seca, como vocês podem ver, aqui atrás temos uma igreja, como vocês também podem ver. Este jardim é muito pequenino, isto fica por trás da sede do Partido Socialista. Aqui temos uma estátua do Adolfo Simões Muller, que é escritor. Estão a ver? Ele é escritor. Quero agradecer as vossas visualizações ou subscrições, apesar de ter que vos falar do que eu iria fazer, que não estou muito contente nem muito satisfeita, porque eu subscrevo-me em todos os canais e os canais subscrevem, depois de terem uma subscrição e isso é muito chato. Mais aqui um repuxo para vocês beberem água. E isto é assim. Para ir para o jardim tem que subir por estas escadinhas, mas também há outras entradas. Isto fica mesmo aqui ao pé do Largo do Rato. Vão a ver? Estão a ver como isto é? É assim. Ali em cima é essa Moreiras. Está muito trânsito em Lisboa. Estão a ver? Isto tem aqui um jardimzinho. Estão a ver? Ali vem do rato e aqui para cima são as Amoreiras. Estão a ver? Isto aqui é muito giro. É tudo assim. E... Agora que eu vou mostrar o meu outfit, como eu hoje estou. Umas calças de ganga da Pull&Bear, com esta camisola. Estão a ver? Estão a ver? Aqui são muitos pombinhos. Estão a ver? Estão a ver? Como vocês podem ver, eu acho que este golpe vai ficar muito bocadinha. Mas olhem. Hoje fica assim. Adoro muito ler os vossos comentários. Fico sempre muito feliz com os vossos comentários. Só não fico feliz é por alguns canais não serem fiéis. Ali bem no fundo fica a igreja de Santo Isabelo. Vamos ver, isto aqui é o rato. Vou-vos mostrar melhor. Ali ao fundo é o rato. Aliás, isto aqui já é o rato. Estão mesmo em frente ao edifício do Partido Socialista. Parece que está caótico porque há ali uma manifestação, acho que é a manifestação dos professores. Não sei se vocês conseguem ver lá bem no fundo. Eles estão em breve. Também eu devo indicar os direitos deles. Vamos ver. Eles vão para a Assembleia da República. Por isso é por causa do trânsito caótico em Lisboa por causa da manifestação deles. Já estão aqui ao pé da casa da Amália Rodrigues na Rua de São Pedro. Já vos vou mostrar. A Amália Rodrigues era uma grande radista. Ela já faleceu e eu já vos vou mostrar a casa dela. Música. Música. Então, esta casa que vocês veem aqui, amarela, é a casa da Amália Rodrigues. A casa da Museu da Amália Rodrigues. Aqui está a manifestação dos professores. Estão a passar muitos. Está a ser muito difícil agora. Estão a ver? A casa toda é a casa da Amália Rodrigues. Agora queria-vos mostrar o hospital onde a Guimar foi operada. Mas não sei se conseguem. Ok. Então, aqui é a casa da Amália Rodrigues. A casa do Museu. Foi uma grande radista portuguesa. Estão a ver? Esta casa amarela aí, também acho que é a outra vermelha. Não sei se é. Mas a casa amarela, tenho a certeza que é a da Amália Rodrigues. Vão a ver? Ela já faleceu. Ela era uma radista muito importante. E muito conhecida aqui em Portugal. Também foi ao Brasil. Vão a ver? Agora vou-vos tentar mostrar o hospital veterinário onde a Guimar foi operada. Ok. Este aqui é o hospital veterinário onde a Guimar foi operada. Aquele edifício muito velhinho amarelo. Até tem um pãozinho. Estão a ver? Foi onde a Guimar foi operada. Quando ela partiu a pata. Quando ela tinha 5 meses. Estou exposto a manifestação dos professores. Está aqui muita confusão. Está, está. Vê? Ok. Entretanto, já cheguei. Estou aqui ao pé da Assembleia da República. Vou acabar por aqui o vídeo. Vou-vos mostrar algumas imagens. Mas depois vou acabar o vídeo por aqui. Hoje há aqui a manifestação dos professores. E espero que tenham gostado deste vídeo. Eu vi desde lá de cima, desde o rato até aqui. Agora vai ser bonito. É para subir isto tudo. E vou-vos mostrar. Isto é assim. Aqui as casas são assim. Aqui é a Assembleia da República. Acho que aqui é. Eu acho que não vos vou conseguir mostrar. Estão a ver? Acho que não vos vou conseguir mostrar. Estão a ver? Acho que não vos vou conseguir mostrar. e que veem os meus vídeos. Um grande beijinho para todos. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Dar o vosso like. Ativar as notificações para serem sempre notificados. E meter um gosto que é para o vídeo ser recomendado. E subscrevam o canal. E um grande beijinho para todos. E vemo-nos no próximo vídeo. Eu vou tentar mostrar algumas imagens aqui. Mas isto não está fácil, gente. Eu queria ir lá mostrar mesmo a parte. Outra parte. Só que lá da frente da Assembleia da República. Só que acho que não vou conseguir. Porque deverá. Está muita gente. Mas eu vou ver. Se entretanto eu não conseguir. Eu vou mandar beijinhos para todos. Aqui temos um jardim. Na Assembleia da República. Vamos ver. Os prédios são assim. Muito lindos. Ah! Desde já quero mandar um grande beijinho. Para a Sofia B Beauty. Porque ela ontem ganhou. Os meus vlogs do ano. Na categoria de vlog. Acho que foi vlog. Uh! A polícia está zangada. Estão a ver? Eu não vou conseguir ir. Ir lá. À parte da frente da Assembleia. Porque está aqui uma grande confusão. Estão a ver? Não esqueçam que. Quartas à tarde. E sábados à tarde. Assembleia da República. Estão a ver? Sim. Mais de perto. Aqui tem uma estátua. Não sei se vocês conseguem ver. Beijinhos. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Beijinhos. Tchau.